As ameaças de violência na região nordeste mineira está tirando o sossego de muita gente. População assustada com um vídeo divulgado nas redes sociais que repercutiu negativamente o de uma ameaça de uma invasão a uma comunidade em Teoflotone. O resultado despertou as forças de segurança que trabalham para identificar os criminosos envolvidos nas ameaças de confronto entre gangues que disputam ponto de venda de entorpecentes. Neste vídeo postado em rede social, o grupo exibe armas exclusivas das forças armadas. Eles ameaçam invadir um bairro para atacar grupo rival. O que eu meti ganhando é o Ocranão, valeu? Mesmo vocês fazendo a segurança deles, nós estávamos pulando lá e deixando vários fedendo, valeu? O tropa do bala vai explodir o alcalipto, valeu? Quem está contra o humano é a bala, filho. É o CV. O homem diz que um rival deixou a comunidade sem proteção. No vídeo, os bandidos ameaçam ignorar a ação das polícias nos ataques. Eles também anunciam matar quem estiver pela frente. O comando da PM analisou o vídeo para atestar a autenticidade. Diante do vídeo que chegou para a Polícia Militar, assim como chegou para a população, nós não temos como afirmar se há veracidade ou não em relação a esse vídeo. Então, é um vídeo que advém de uma rede social, é um vídeo que tem que ser examinado para poder dizer se é ou não um vídeo realmente gravado, um vídeo em que as pessoas que ali aparecem, as armas que ali aparecem condizem com algum tipo de realidade. O alvo da quadrilha é o Morro do Eucalipto, controlado pelo primeiro comando da capital, o PCC. No mês de março, integrantes do Comando Vermelho tentaram dominar a comunidade. A PM cercou a região à procura de criminosos. Segundo o Tenente Lucas, a ordem é impedir confrontos e proteger a população. A Polícia Militar, não só agora, mas cito aqui a Operação Escudo, iniciada no mês de março, tem rotineiramente, diariamente, combatido a criminalidade na cidade de Telflotone. Foram diversas prisões e apreensões que foram realizadas pela Polícia Militar, de indivíduos que têm envolvimento com facções criminosas, além da apreensão de armas de fogo. Isso em toda a cidade de Telflotone. A Polícia Civil também avalia a autenticidade do vídeo, segundo este delegado. Nós estamos verificando a autenticidade dele, mas as primeiras informações é de que é um vídeo autêntico, realmente um vídeo real. A finalidade dessas organizações é também fazer esse amedrontamento com a população, de forma a não permitir que populares passem informações à polícia. Faz parte da estratégia deles de amedrontar determinadas populações regionais para que não haja essa comunicação com as forças policiais. O delegado destaca as ações feitas pela Polícia Civil para monitorar as quadrilhas em confronto. Olha, nós temos combatido isso diuturnamente aqui em Telflotone, com várias operações. A gente acredita que isso seja também uma reação a esse enfrentamento duro que nós temos tido aqui na nossa região. E faz parte, a chefia dessa organização aqui, quem comanda a Telflotone, está escondido lá no estado do Rio de Janeiro. E esse vídeo é uma demonstração aí para a própria organização de força. Com certeza a Polícia Civil já vem trabalhando para fazer a prisão dele lá no estado do Rio de Janeiro, com as forças de segurança daquele estado. Na madrugada dessa terça-feira, houve novo tiroteio entre os grupos do Morro do Eucalipto. Esse carro com marcas de tiros e manchas de sangue foi apreendido. Um suspeito de invadir a comunidade está preso pela PM após ser baleado no ataque frustrado. Em janeiro passado, a Polícia Civil realizou a ação para cumprir 33 ordens de prisão e 37 de busca e apreensão. Elas foram realizadas em nove cidades de Minas Gerais, uma no Rio de Janeiro. Um alvo foi preso no Espírito Santo. A Polícia Civil entende que essas ações enfraqueceu o tráfico de drogas na cidade. Aqui na região, o enfrentamento tem sido muito duro, com prisões, morte de alguns desses integrantes dessas organizações. Então, essa reação esperada é um problema muito grave, um problema que vai ter que ser enfrentado duramente durante um longo tempo. Mas a gente acredita que as respostas têm sido dadas e eles estão tendo dificuldade para se estabelecer de vez aqui na nossa região. Dois jovens moradores do Morro do Eucalipto estão desaparecidos desde fevereiro. Para localizar os corpos e prender os suspeitos, a Delegacia de Homicídios realizou a ação com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE de BH. Um dos suspeitos foi preso no Rio de Janeiro em ação da PRF com apoio da PM Civil de Teóflotone. Na semana passada, a PM apreendeu mais de 11 quilos de cocaína enterrada em mata na periferia da cidade. As ações preventivas continuam para impedir mais confronto entre as quadrilhas na cidade. O 19º Batalhão como um todo atua dentro da comunidade do Eucalipto e de outras comunidades de Teóflotone. Como já falei aqui, friso, foram várias ações realizadas, inclusive em relação também à facção do próprio Eucalipto. Inclusive com a presença de equipes específicas do Batalhão Rotando. Sim, não só a presença do Batalhão Rotando, tivemos aqui também na nossa cidade a presença do PEGOS, aeronave da Polícia Militar, da BRAV de Governador Valadares, que tem apoiado também nas nossas ações.